CD do Cigarante Bora, Jorzi Cigarante Oi Ei Tial do Cigarante Olha Chama, chama, chama Vem aí gravação do DVD do Cigarante Agora em maio A banda do Sorroseiro tá aqui, menino É Cigarante Bora, Peppa Mix Capricha, patrão O nome da loucofeira dos sorroseiros é ali, Alves É sim Capricha, Peppa Mix Não rasgue os currículos que chegaram e conseguem algo Dá uma saculejada aí, Peppa Mix Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau